Podemos falar um pouco sobre aquela mulher que passou com uma mastectomia total ou parcial, que precisa de uma reabilitação. Como é feita a reabilitação através da atividade física para essas mulheres que estão com o braço ali um pouco difícil de movimentar? Como é que é feito isso? É possível ela voltar a ter o movimento total? A parte de mobilidade, ela vai perder no começo. Então, o trabalho nosso de reabilitação para essa área é feito através de borrachas, bolas, onde vai conseguindo ela puxar, empurrar, e essa amplitude vai ganhando com o tempo. Então, ela consegue ter uma retomada de movimentação, consegue ter a rotação de braço, a sua amplitude aumenta. Então, isso, como conversamos antes, é de acordo caso a caso. Então, por isso que a gente estuda, pega todas as documentações que ela tem, radiografia, tudo que é diagnóstico médico, para poder montar um treino específico. Então, o importante de frisar sempre é especificidade, a individualidade. Então, isso é que nós procuramos manter muito, para poder ajudar na melhor forma possível. Quando a pessoa procura por essa reabilitação, a gente costuma trabalhar bastante com borracha, onde ela vai conseguir ter uma amplitude maior de movimento, onde seus movimentos vão ser mais cuidadosos. Então, tudo isso é feito criteriosamente, com cuidado, prestando atenção nos movimentos. E outra coisa, a gente trabalha também a parte da cabeça, que o ambiente é diferente. Então, ela entra até como uma terapia para os profissionais que trabalham e ajudam nessa área de reeducação. Digamos que até uma reeducação, né? Ela passa a ser uma reeducação em cima de uma nova realidade. Porque se a gente está falando de uma mulher que tirou o seio, por exemplo, ela passa a viver uma nova realidade, não é verdade? Sim. Ela muda totalmente a parte da movimentação dela também. Tanto a parte física, quanto a parte psicológica. Então, procuramos, todos os profissionais dessa área, trabalhar em cima do psicológico, a parte de conversa, porque isso é um trabalho lento. Então, não é de uma hora para outra que o braço não está levantando, não está abrindo, que vai começar a botar uma camiseta sozinha, a pentear... Até o simples fato de você lavar a cabeça é difícil. É verdade. Então, isso já entra no treinamento integrado, treinamento funcional, vai deixar, fazer com que aprenda novamente esses movimentos. Então, ela vai direcionar esses músculos, que antigamente eram usados para a cabeça, que ela não tem mais, para uma outra atividade. Então, ela vai recrutar, o corpo acaba recrutando outros músculos para realizar aquelas atividades. Me diga uma coisa, profissional da sua área, que trabalha com a reabilitação, ela consegue fazer uma avaliação funcional da pessoa e saber se ela está andando incorretamente, de repente direcionar para um ortopedista ou para a especialidade de direito? Hoje em dia, existem vários cursos em relação de avaliação funcional. Então, um profissional que estuda, que vai atrás de especializar, ele consegue fazer isso daí sim. Então, essa avaliação funcional, a gente consegue detectar alguns problemas de encurtamento em musculaturas e com algumas atividades aqui, exercícios aqui, nós conseguimos colocar e deixar ela apta de novo. Outros casos, já não está a nosso alcance. Então, fazemos análise da marcha, que é uma pessoa andando ou correndo. Aí, estamos vendo que está pisando de forma errada. Aí, uma pisada errada, uma corrida, uma caminhada, acaba dando problema no tornozelo, joelho e quadril. Então, antes que chegue no quadril ou no joelho, a gente consegue mandar para um ortopedista para fazer uma palmilha e ver certinho qual é o problema que ela tem para poder atender da melhor maneira possível aqui. Ok. Então, já que você entrou nessa parte de ossos, né? E a reabilitação ajuda nessa recuperação? Sim, a atividade física é constante, com uma carga um pouco mais alta, ela vai ajudar nessa reconstrução óssea, sim. Então, isso também é interligado com a alimentação. Diretamente. Diretamente. Então, é tudo ligado. Hoje em dia, atividade física e alimentação é um bom descanso. Então, são tudo que o corpo precisa hoje em dia. Beber água. Também. Então, são as coisas que nós precisamos, assim, que o corpo precisa para ser saudável. Então, é uma atividade física moderada, uma boa noite de sono, uma alimentação correta e ingestão de líquido. Então, isso faz com que o corpo trabalhe em nosso favor de novo. A parte óssea, ela precisa ter um certo impacto para o osso ficar mais forte. Falando que você pode dizer isso. Por exemplo, num pilates, você já não consegue isso. Já não consegue. Numa hidroginástica, você não consegue isso. Você vai conseguir isso só numa musculação ou só num treinamento integrado. Mas e a terceira idade? Como é que faz essa coisa da musculação também? Tem como? Tem sim. Tudo que é bem orientado e adequado é necessário ser feito. Então, eles precisam pegar peso, sim. Não é porque está mais velhinho que não vai pegar. E se em casa, ele já levanta uma caixa, ele já tem que sustentar o próprio corpo. Então, ela vai pegar um peso, vai pegar um peso adequado à sua condição física. Hoje em dia, tem velhinho mais forte que a gente. Então, tem mais condicionados. Hoje em dia, eles estão mais ativos que a gente. Então, eles estão procurando uma qualidade de vida maior. Porque a gente sabe também que essa coisa da perda óssea, ela vem gradativamente, né? De acordo com a idade, isso vai aumentando mesmo, né? Então, é importante também estar ligado com isso, né? Sim, e principalmente as mulheres. As mulheres têm uma perda óssea mais acentuada que os homens. Então, é, tem que sempre fazer os exames, tem sempre que se preocupar, tem sempre que estar cuidando da sua saúde, sabe? Então, os exames têm que ser feitos, exames de sangue, densidade de densitometria óssea. Então, para saber que nível que está a debilitação. Então, quando as pessoas procuram nossos profissionais, a gente, quanto mais informação estiver, melhor. A gente vai conseguir trabalhar. Então, é, por isso que quando procuram, vai atrás daquela pastinha. Então, com tudo que tem. Aí a gente consegue identificar o problema o mais cedo possível para reabilitar no lugar correto.